Olá pessoal, beleza né? Tudo bem com vocês? Eu sou o Cassula Tube, tá? Muito obrigado por estar dando uma olhadinha nos nossos vídeos aí, tá? Hoje eu quero dar uma dica para vocês aqui, ó, como trocar essa torneira da Pia que ela tá pingando, ela é uma torneira simples e ela tá pingando e se você deixar ela pingando ela vai gastar muita água no final do mês, você vai ver a diferença, né? Que ela gasta muita água. Comprei essa torneira aqui também, do mesmo modelo, que põe em Pia. Todas as torneiras que vocês comprar, pessoal, ela vem aqui com esse adaptador aqui, ó. Se ela é de meia, se ela é de três quartos, tem que ver com a boca que é lá. Então todas elas vêm, tá? Vamos tirar essa torneira aqui agora e vamos trocar ela. Primeiro você tem que ver se o registro se vem da caixa d'água para você desligar, para você cortar a vazão de água para cá. Então eu vou lá cortar a água, desligar a água, ou da caixa d'água, ou se é direto da rua. Se for da caixa d'água, tem que desligar na caixa d'água. Se for da rua, vocês tem que desligarem da rua. Então, essa aqui é da rua, então eu vou lá desligar. Desliguei, né, pessoal? Agora nós vamos ver se nós desenroscam ela aqui para ver se ela é de meia ou é de três quartos. Ela tá de meia, tá vendo, pessoal? Agora daqui eu desliguei a água. Ela tá de meia, tá vendo? Não vai precisar desse adaptador preto, então, no caso, não. Tá vendo que é a mesma medida? Se não tivesse esse adaptador já aqui, então nós iríamos usar a outra, né? Não tá o bom mesmo, né? Dá uma ter que tirar esse adaptador preto aqui. É muito fácil de trocar. Dá uma tira ele aqui agora e vamos usarmos o véi da rosca. Você tem que comprar um véi da rosca de 30 centavos, 40 centavos, de um real abaixo, um véi da rosca desse, né? Chama o véi da rosca, você vai passar o véi da rosca na rosca dessa torneira e vamos colocar ela lá, tá, pessoal? Vou passar o véi da rosca aqui agora. Passa umas... Uns quatro a cinco voltas, umas cinco voltas de véi da rosca, pessoal. Pra ter aquela alacração melhor um pouquinho. Você compra barato aqui. Essa torneira aqui, pessoal, eu paguei também baratineira. Paguei dois reais nela, R$ 1,99, tá? É uma torneira de pia. E você pega aqui agora e rosqueia com o véi da rosca e resolveu o problema de sua casa. Não vai mais ficar gastando água, muita água e vai economizar. Tudo bem, pessoal? Ficou prontinho. Essa aqui é a torneira que eu substituí ela, tá? Muito obrigado por estar dando uma olhadinha no nosso vídeo. Eu sou o Castrotube. De tudo um pouco com o Castrotube. Espero que essa dica aí tenha ajudado alguém de vocês aí. Como trocar uma torneira aqui de casa aqui. Como trocar uma torneira de sua casa. E pra economizar água, né? Porque às vezes a água vem cara. Espero que essa dica aí tenha ajudado alguém aí. Que tenha dificuldade de trocar uma torneira ou de fazer qualquer coisa aí, tá? Esse adaptador veio perdido. Mas todas as torneiras vêm com o adaptador. Pode ser da pequena, pode ser da menor. Qualquer torneira ela vem com o adaptador de 3 quartos ou meia. Mas nesse caso aqui já tinha o adaptador. É de meia. E... Muito obrigado aí. Vou estar vendo nossos vídeos aí, tá? Eu sou o Castrotube. De tudo um pouco com o Castrotube. Deixa a satisfação aí de seu... Se gostou ou não gostou dos nossos vídeos aí. E deixa o comentário aí. O que nós temos que mudar aí, tá? O que nós temos que aprender aí, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.